Amor de mãe é música que internece os ouvidos, enche o peito de alegria e da vida a alma. É valsa que faz o coração dançar, vibrando num dia com um lindo luar. Amor de mãe é música, canto, ópera, tango, lindo som de piano feito para tranquilizar os corações cheios de nobreza. Amor de mãe é música sempre presente, amorosa, acolhedora, formosa, intensa, harmoniosa. Amor de mãe alegra a humanidade, faz melodia espalhando por todo o universo a beleza de um lindo dia de sol, trazendo felicidade e encantando cada pedacinho do mundo. Amor de mãe é música cantada em verso e prosa, colorindo o céu de cada alma, aquecendo uma tarde de verão gostosa. Feita pelo poeta que ama as palavras e faz uma doce canção para ser apreciada, chegando aos ouvidos com a tranquilidade do som de um violino, dando arte e amor para a humanidade. Amor de mãe é música no depósito. Legenda Adriana Zanotto